Assim diz o soberano, o Senhor. A porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos seis dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de seis cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada junto com o carneiro será de uma arroba e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais um galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, seis cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá uma arroba com o novilho, uma arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais um galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de uma arroba com um novilho, uma arroba com um carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais um galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como o faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de um ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã, vocês o trarão. Com ele, vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal, de um cesto de arroba e um terço de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano, o Senhor. Se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois, o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse, Este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus quatro cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados, com vinte metros de comprimento e quinze metros de largura. Os pátios dos quatro cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos quatro pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência. Ele me disse, Estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo.